Olá, prazer! Se você não me conhece, eu sou o João, dono desse projeto Resumindo o Conhecimento. Aqui no Resumindo, existem mais de 100 livros resumidos sobre o tema dinheiro, cujo único intuito é, de fato, lhe ajudar em sua caminhada rumo ao sucesso. Também temos inúmeras entrevistas, dubladas de pessoas que chegaram lá, pessoas que já se tornaram milionárias ou até mesmo bilionárias. Ou seja, o conteúdo transmitido aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor conteúdo que você vai encontrar para conseguir sair do ponto A até o ponto B. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você for novo aqui e conferir o primeiro link da descrição. Sempre deixamos um ebook gratuito ali, que vai te ensinar tudo o que você precisa para criar seu próprio negócio digital, passo a passo, extremamente lucrativo do absoluto zero. E pode ficar tranquilo, que esse ebook é de graça. Então, não perca tempo e garanta já o seu. Fique agora com o vídeo. Eu te prometo isso. Se você agir em qualquer uma das coisas que eu estou prestes a compartilhar com você, você adicionará de 5 a 25 anos de experiência e sabedoria em sua vida. E eu não estou brincando. Você vai descobrir como deixar ir o que te trava e vai assumir a responsabilidade por sua história. Muito disso é estudado pela ciência. Muitas pessoas não pensam que a mente é algo que podemos hackear, mas realmente a consciência e a mente são sim hackeáveis. Todos nós conhecemos pessoas que nasceram, felizmente, em famílias ou cresceram em círculos sociais onde foram programadas para o sucesso e prosperidade. Mesmo que esse não seja o seu caso, agora sabemos que podemos nos reprogramar para o sucesso com a ajuda de técnicas de programação mental adequada. E é assim obter uma mentalidade vencedora. E podemos fazer correções positivas para melhorar nossa própria vida. E é assim aproveitar todo o sucesso, prosperidade e abundância deste mundo. Esse vídeo contém as ferramentas mais poderosas para a sua programação mental, para que assim você consiga obter riqueza e sucesso pessoal. Se você agir e fazer com que elas cheguem ao seu inconsciente, elas vão mudar seus programas mentais, suas crenças limitantes e o seu futuro financeiro. Você tem que escapar da programação mental, ou como alguns chamam, programação neurolinguística. Isso é um sistema de treinamento para modificação comportamental que nos permite alcançar o sucesso em tudo o que queremos. Aplicá-lo requer trabalho de nossa parte. E o conhecimento é o primeiro ponto de partida para construir seu sucesso. Porém, você também precisa de vontade de querer aprender e querer mudar. Nosso cérebro tem o que os especialistas chamam de plasticidade. Isso depende dos estímulos e dos trabalhos que nós fazemos. Refere-se à capacidade do sistema nervoso para mudar sua estrutura e operação ao longo de sua vida. Ou seja, temos a capacidade adaptativa e a possibilidade de gerar mudanças. Mas o cérebro também pode perder plasticidade de acordo com nossas crenças e atitudes. Um cérebro com maior plasticidade é mais adaptativo e, consequentemente, muito mais dinâmico. Se nosso cérebro é anatomicamente e fisiologicamente flexível, nossas ideias não devem ser menos. Pelo contrário, quando temos ideias que se adaptam às circunstâncias, mas não de uma visão conformista que é bastante estática, estamos à beira de sermos capazes de gerar mudanças e obter o melhor de cada momento da nossa vida. Isso significa ser capaz de alcançar o sucesso e prosperidade em qualquer coisa que quisermos. Eu te desafio a desligar o seu jeito antigo de pensar e renovar seus pensamentos, para que assim você transforme sua história em uma história de sucesso e inspiração. Atualize sua mente com esses conceitos. Você decide o sucesso em sua mente. Sonhe grande. Sonhar é uma habilidade extraordinária que Deus só concedeu ao ser humano. Só nós temos a oportunidade de viajar pela imaginação para os lugares que queremos. Porém, para poder sonhar é preciso aprender a refletir. Embora o mundo ao seu redor seja a realidade, cada um de nós constrói sua própria visão do mundo. Nesse sentido, você deve começar a se perguntar sobre a possibilidade de agir no mapa mental que você tem do seu mundo. Quando você consegue mudar seu mapa, você consegue mudar o seu mundo. Existe um ditado que o Walter Disney disse uma vez. Se você pode sonhar, você pode obter. De forma alguma, iremos alcançar o que não alcançamos, sem antes vermos primeiro em nossa imaginação. Mas veja, sonhar é diferente de fantasiar. Quando ansiamos por algo com fervor, temos que fazer um plano de ação para alcançá-lo, porque senão estaremos apenas fantasiando. Quem fantasia está sempre imaginando, mas por dentro não acredita que realmente pode alcançar. E essas pessoas também não estão dispostas a pagar o preço, e é por isso que elas nem tentam pensar em uma maneira de obter aquilo. E então, elas continuam vivendo toda a sua vida em um mundo irreal, vendo seus anseios apenas em sua imaginação, e nunca chegam a nada. Porque não compreendem que para chegar a algo, precisa-se de ação. Fantasiar é dormir e acordar todos os dias no mesmo lugar. Decida ter sucesso, pare de culpar os outros. Eu nunca esqueci o título de um filme que era, A Culpa é do Outro. Porém, hoje em dia eu percebo que as próprias pessoas se intitulam disso, A Culpa é do Outro. Por trás desse nome, elas escondem suas próprias frustrações. Essas pessoas são inseguras e indagam que a vida delas não surgiu efeito por conta de alguém ou alguma coisa. E o mais engraçado é que na maioria das vezes, essas pessoas nunca nem tentaram. E o ponto aqui é, não devemos nos focar nos problemas, e sim apenas nas soluções. Devemos escalar nossas ações em cima disso, aceitar a responsabilidade ao invés de empregar a culpa para terceiros. Quando temos o hábito de aceitar humildemente nossos erros, nos mantemos livre do orgulho, porque estamos cientes que não somos perfeitos. Para ter sucesso, precisamos admitir quando cometemos erros, para que, desta forma, podemos nos superar dia após dia. Ao invés de responsabilizar os outros, vamos enfrentar os problemas e assumir a responsabilidade. Decida sua prosperidade e administre várias opções. Quando uma pessoa tem mais opções para tomar uma decisão, suas chances de sucesso são maiores. É por isso que quando você está na frente do desenvolvimento de um plano, você deve incorporar todas as opções para decidir como você pode alcançar as metas que você estabeleceu para si mesmo. Mentes flexíveis sabem que não há uma única maneira de alcançar o sucesso e prosperidade. E, muitas vezes, o caminho que parece ser o mais fácil não é o mais adequado. E tenha em mente também que, da mesma forma que uma opção é mais trabalhosa, não significa que será mais durável. A ideia é você ver qual de todas as opções que você tem na mesa que pode lhe trazer os maiores benefícios, qual delas pode ajudá-lo a alcançar da melhor maneira o que você propõe. O importante é saber aproveitar os recursos com aquilo que já temos. Decida criar. Você é o criador de suas próprias experiências. E, em muitos lugares, você leu ou ouviu que a expressão de que você é o criador do seu destino é apenas uma frase motivadora. Desta vez, eu quero que você a veja não como uma frase motivadora, e sim como um fato concreto. Você é o Deus do seu mundo. Você cria o ambiente ao seu redor. Observe o que está ao seu redor quando estiver chateado, quando você ficar irritado. Perceba como as coisas vão ser para você. E a lição aqui é, você decide suas experiências. Você não vai ter a mesma experiência caso decide ir de metrô ao invés de ir caminhando. A sua decisão vai fazer com que você viva algo específico. Sucesso e prosperidade são como um edifício que é construído bloco a bloco. Todos os dias você deve contribuir com algo. Um dia mistura o cimento. No outro, levanta as colunas, então as paredes e assim por diante. Não deixe um único dia de contribuir com algo para a construção do seu sucesso. Portanto, eu convido você a começar a estruturar um plano de ação para o que você quer alcançar na sua vida. Atualize sua mente todos os dias com mais conhecimento e programação mental adequada. E lembre-se que os vencedores não esperam pela manhã. Eles começam hoje. E para finalizar esse vídeo, lembre-se do nosso compromisso de 3Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo ou amiga. E me ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie, crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre. Vou ficando por aqui e até a próxima.